Passeio trilha do coelho aqui em colina Chegou de bola rapaziada Já almoçamos, agora é só tocar Passeio trilha do coelho Passeio trilha do coelho Passeio trilha do coelho Vamos lá. 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 Vai, Saldanha. Vamos lá. 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 O que é o que é o Júpulo? O que é o que é o Júpulo? É o que é o Júpulo? Vamos lá. 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 Vamos lá.